Se você já pensou em desistir Tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta porque Se chorar, chora nos pés do Senhor Tem Jesus como seu Consolador Teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos serem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta mas tem que cair O crente não deixa a cruz mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito desistir porque Vou seguir Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos serem os meus pés Eu vou descansar Nos braços Escuta isso Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta mas tem que cair O crente não deixa a cruz mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito desistir porque Vou seguir Os passos de Jesus Descansar Nos braços De Jesus